Então, primeiro ponto, primeiro ponto para você ter internet na rua, você precisa ter alguma operadora de telefonia e ter contratado um plano de dados móveis, uma franquia de dados móveis. Então, por exemplo, eu uso a TIM, gosto, acho interessante, eu tenho uma franquia, eu acho que de 2, 2,5 GB, 3 GB, não sei, que é o suficiente, e você vai ter internet na rua. Só que não é só ligar lá para a TIM ou para a Viva ou para a Claro e falar assim, gente, olha, eu estou querendo internet, não é só isso. Eles vão te mandar um boleto, você vai ter que pagar, você vai ter que fazer um plano, só que além disso, o que você tem que fazer? Você tem que ativar os dados móveis, então eu vou mostrar para você como que faz, ok? Então, aqui está no mapa, eu vou fechar aqui. Quando você vai usar internet na rua, a opção que você tem que selecionar é essa aqui de cima, você vai descer nessa parte aqui em cima, descer novamente e olha aqui, já está falando, dados móveis. Pode ser que esteja em alguma outra posição ou se não até mesmo aqui, ok? Então, você precisa ativar os dados móveis dessa forma para conseguir usar a internet, tá? E perceba que, olha só, eu vou desabilitar o meu Wi-Fi para mostrar para vocês. Aqui em cima vai ficar um pouquinho difícil de ver, mas sumiu o Wi-Fi e agora apareceu 4G bem pequenininho aqui em cima aqui, ó. Então, 4G significa que eu estou na internet da minha operadora de telefonia, certo? Então, ao sair na rua, se eu quiser ter internet, eu preciso ativar essa opção de dados móveis.